Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro do Petróleo e Minerais Timorense disse que o desenvolvimento do projeto de Tassimane vai contra a prática do desenvolvimento da indústria petrolífera. O ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, falava na passada sexta-feira no seu escritório em Beboradili. Vitor Soares disse que o desenvolvimento do projeto de Tassimane, nomeadamente a construção da refinaria e fábrica de processamento de gás natural liquefeito, a cargo do governo anterior vai contra a prática convencional do desenvolvimento da indústria do petróleo. A prática convencional do desenvolvimento da indústria petrolífera e minerais inicia normalmente pelo upstream, midstream e finalmente pelo downstream. Contudo, a nossa prática foi diferente. Começamos pelo downstream e só então avançamos para o upstream. Por isso, o oitavo governo quer cruzeir esta prática antes mesmo de avançar com a sua exploração. Se desenvolvermos primeiro o upstream, poderemos, como exemplo, construir uma autoestrada, a refineria e a fábrica de gás natural liquefeito e um plano de urbanização. Este procedimento não segue a prática convencional do desenvolvimento da indústria do petróleo. O governante referiu ainda que o desenvolvimento da refinaria e fábrica de processamento de gás natural liquefeito implica um comprovativo do regime e tratado levado a cabo pelo governo. Não quero dizer que fui eu que impedi o investimento. Esta questão não é da minha competência. Faço apenas o que me compete. Tem de haver consenso entre as empresas que tomaram conta da refineria. Temos de ter a certeza de que existem recursos no local. Infelizmente ainda não sabemos. Efetuamos já vários investimentos. Caso no futuro realizemos a perfuração de poços e não consigamos obter o volume deslizável, o que iremos depois fazer? Vitor acrescentou que a missão do Ministério do Petróleo e Minerais é levar a cabo as diligências de forma a desenvolver o setor do petróleo e minerais. Segundo o ministro, não cabe ao Ministério responsabilizar-se pela construção da autoestrada, do aeroporto e criação de novas urbanizações. Em Timor-Leste, o ministro do Petróleo e Minerais disse que o não terá prejuízos com o investimento da Petrolífera Santos no campo de Baio Undam, no Mar do Timor. O ministro do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, falava na passada sexta-feira no seu escritório em Bebora Dili. Segundo Vitor Soares, apesar da exploração da plataforma petrolífera de Baio Undam terminar em 2022, o governo manifesta total apoio à empresa petrolífera australiana Santos para efetuar perfurações nos diferentes poços. Salientou ainda que Timor-Leste não se responsabilizará por qualquer custo caso a empresa não venha a adquirir petróleo. O governo timorense realizou vários encontros com a empresa. A Santos comprometeu-se a efetuar novas perfurações nos diferentes poços. Certas pessoas estão preocupadas com o investimento de 235 milhões de dólares, pois se a empresa falhar nas perfurações, caberá ao governo pagar todo o prejuízo causado. Porém, o acordo estabelecido, Timor-Leste, deixa de se responsabilizar por eventuais falhas que venham a ocorrer em relação a este investimento. Todo o custo será da responsabilidade da empresa e seu consórcio. A empresa não conta a minha conta, então ela retou o prejuízo. O governante salientou ainda que, segundo o estudo realizado pela Santos, existe a possibilidade de se efetuar novas perfurações em Baio Undan. Informei os órgãos de comunicação social que a água turva encontrada no campo petrolífero Baio Undan diz respeito a uma composição química que chamamos de hidrocarboneto. Neste momento, não há mais petróleo, pelo que segundo o estudo da Santos, elas poderão perfurar mais de dois poços com uma profundidade de centenas de metros ou até mesmo quilômetros. Recorde-se que a petrolífera australiana Santos tinha anunciado na semana passada que iria investir cerca de 234 milhões de dólares para levar a cabo uma perfuração adicional no campo de Baio Undan. O primeiro-ministro de Portugal alertou que é preciso moderar a ansiedade dos cidadãos em relação às vacinas contra a Covid-19. Costa salientou que o plano de vacinação abranze 450 milhões de europeus e acompanhará todo o ano de 2021. Nunca, como agora, esteve em curso um processo de vacinação onde, simultaneamente, só na Europa, se vamos vacinar 450 milhões de pessoas. Só na Europa. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Agora, há uma coisa que é preciso compreender. Nem se produzem num dia 450 milhões de doses, nem se administram num dia 450 milhões de doses. Este é um processo que vai acompanhar, que nos vai acompanhar ao longo de todo o ano. Conhecemos o calendário, que a Comissão Europeia já o divulgou, do que está previsto ser o calendário de entregas das diferentes vacinas. Esse calendário pode sofrer alterações, seja porque as empresas conseguem aumentar a capacidade de produção, seja porque pode haver problemas ao longo deste processo de produção. Já tivemos um caso onde houve 24 horas de atraso numa das entregas. E temos que saber também gerir a nossa ansiedade. que eu percebo bem. Estamos todos já fartos de termos esta ameaça do Covid. Agora, tentem recuar uns meses atrás. Há uns meses atrás, o que nos diziam é que era impossível haver vacinas. Agora já há vacinas. Mas já há pessoas que já estão vacinadas. O Brasil registrou 52.035 infecções provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Supera assim a marca de 8 milhões de infetados na pandemia. O país totalizou cerca de 8 milhões de casos da Covid-19 desde 26 de fevereiro, mês do primeiro diagnóstico positivo no território. O Brasil superou a marca de 200 mil mortos na quinta-feira. Com 962 óbitos registrados em 24 horas, o país registra 201.460 vítimas mortais. O governo brasileiro também informou que cerca de 7 milhões de pessoas infetadas já recuperaram da doença. Mais de 697 mil infetados estão sob acompanhamento médico. Na passada sexta-feira, o juiz Ricardo Lewandowski decidiu que o governo central não podia requisitar seringas e aguilhas compradas pelo estado de São Paulo. A medida foi tomada depois dos produtos vendidos pela empresa Beckton Dixon, o governo terem sido requisitados pelo Ministério da Saúde. Lewandowski determinou também a devolução de qualquer material que já tenha sido entregue ao governo brasileiro em 48 horas. A pandemia da covid-19 provocou cerca de 1,9 milhões de mortos, resultantes de mais de 88 milhões de casos de infecção em todo o mundo. O país totalizou perto de 8,1 milhões de casos notificados de covid-19 desde 26 de fevereiro, quando o primeiro diagnóstico positivo foi resultado no território brasileiro. As autoridades brasileiras disseram que a vacina covid-19 desenvolvida pela Sinovac Biotech da China tem 78% de eficácia. Estes resultados observados de perto por países em desenvolvimento vieram após vários investigadores turcos afirmarem, com base em dados provisórios em dezembro, que a vacina mostrou 91,25% de eficácia. Entre o Brasil e a Indonésia, ambos com o maior número de casos de covid-19 na América Latina e Sudeste Asiático, preparam-se neste mês para lançar a vacina Coronavac. A vacina Coronavac é mais fácil de transportar do que as da Moderna e Pizar e pode ser armazenada em temperaturas normais em frigoríficos. Por outro lado, a taxa de sucesso acende aos 90%. Hoje pela manhã, o Instituto Butantan e o Governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. E o objetivo também do Governo do Estado de São Paulo é fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. Turquia, Sília, Singapura, Ucrânia e Tailândia acelaram igualmente acordos de fornecimento com a Sinovac. O parceiro brasileiro da empresa, o Centro Biomédico Butantan, apresentou os dados de eficácia ao órgão regulador federal de saúde Anvisa. As descobertas divulgadas vez pelo jornal Foile de São Paulo são baseadas num estudo levado a cabo pelo Butantan. Nele investiram envolvidos cerca de 13 mil voluntários. Metade recebeu placebo, enquanto a outra metade tomou duas doses da vacina. O ensaio Coronavac inclui voluntários idosos, tendo sido o primeiro a apresentar os dados finais da eficácia. Entretanto, nenhum dos que receberam a vacina teve casos graves ou moderados que exigiram hospitalização. A vacina do Butantan é eficaz. É a única disponível no dia de hoje para o controle da pandemia no Brasil. Esperamos que tenhamos mais vacinas, mas nesse momento é a que nós temos. Está entre as vacinas mais seguras do mundo. Já apresentei dados de segurança. Desde que o novo coronavírus surgiu há um ano, no mercado da cidade de Wuhan, o presidente Xi Jinping se comprometeu a tornar as vacinas chinesas um bem público global. No Brasil, o presidente Zair Bolsonaro manifestou dúvidas sobre a origem da vacina Sinovac ao ponto de ter trocado farpas com o governador de São Paulo, que está a financiar os testes e a produção da vacina. O Brasil tem o segundo surto mais mortal do mundo depois dos Estados Unidos e pretende vacinar 51 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021. Em Portugal, o projeto Renature Monchique está a replantar as áreas ardidas no verão de 2018 na Serra de Monchique. O projeto realiza-se em parceria com proprietários e entidades que procuram criar maior resiliência ao fogo. O projeto Renature Monchique está naquela zona serrana algarvia a replantar as áreas ardidas no verão de 2018 numa parceria com proprietários e entidades com o objetivo de implementar um regime de mosaico que procura criar maior resiliência ao fogo. Um mosaico de paisagem que seja um mix entre espécies, portanto, não temos uma monocultura predominante, terá sempre maior resiliência aos incêndios exatamente porque a produção do fogo não é tão rápida. Esta área já foi impactada o suficiente pelo incêndio. Portanto, a nossa intervenção, como nós costumamos dizer, é ter uma conversa tranquila com a natureza. Portanto, ter o menor impacto possível em termos de degradação, portanto, não degradar o sol ainda mais. Da responsabilidade da Organização Não-Governamental Ambiental Geota, de maio a setembro são contactados os proprietários que possam estar interessados em ver os seus terrenos plantados e, a partir de setembro, os trabalhos vão por o terreno, numa solução encontrada em conjunto. E, obviamente, adequamos também um pouco às necessidades que o proprietário tem e desejos, porque, por exemplo, podemos estar a falar de produtores de medronho, podemos estar a falar de produtores de cortice, portanto, esses proprietários terão um interesse maior em espécies como o medronheiro e espécies como o sobreiro. Portanto, neste processo de reneutralização não há aqui uma fórmula fixa, nós não entramos com um projeto já elaborado, tentamos sempre adequar às necessidades da comunidade local e dos proprietários. Quem está no terreno sente que o seu trabalho é útil e quem recebe o apoio reconhece a mais-valia deste projeto. Os medronheiros têm a vantagem deles próprios, eles regeneram-se, mas nem todos, muitos já secaram também, muitos acabam por secar, tem a ver com as altas temperaturas, e claro que acabam por fazer alguma adensação, eu tenho a esperança de que vai ajudar, obviamente. Não há grandes garantias, mas acredito que há uma porcentagem que sim, que vão aguentar. Plantar árvores é sempre um grande empurrão que estamos a dar à associação ecológica do sistema, mas também seria interessante haver intervenções também para manter a água, intervenções também para melhorar o ciclo de água nos terrenos. Num investimento anual de 250 mil euros, financiado pela empresa de aviação Ryanair, o objetivo é plantar 75 mil árvores a cada ano, numa área de intervenção de 250 hectares, tendo colocado na terra, até o momento, 95 mil árvores. Em Portugal, três quartos dos professores da Escola Secundária de Barcelos têm mais de 50 anos. Esta situação torna visível um problema comum ao resto do país sobre diferenças direcionais entre docentes e alunos. O envelhecimento da classe docente em Portugal é particularmente visível no agrupamento de escolas de Barcelos. Aqui, 75% dos professores têm mais de 50 anos. As diferenças geracionais obrigam ao maior esforço dos docentes para cativar os alunos. É um esforço constante, porque nós, professores, quando começamos a dar aulas, o desfazamento entre a minha idade e a deles não era nenhum, é muito pouco. Então, todas as referências, aliás, o programa que eu dava era o programa que eu tinha tido como aluna. É um desafio diário tentarmos, quer, passar-lhes um bocadinho dos valores da minha cultura e dos princípios da cultura que eu tenho e que eu acho que são importantes que eles mantenham e adquiram, como chegar à deles. Mas eu peço a colaboração deles. Eu não tenho nunca medo de dizer aos alunos eu não sei qual é a vossa onda, o que é que vamos ouvir agora, escolham vocês as músicas, por exemplo. Mentalmente, eu tenho que estar sempre preocupada com isso, porque o tempo é muito psicológico e, para mim, por exemplo, 16 anos foi ontem e eles têm 16 anos. Para os professores, a indisciplina dos alunos até tem sido um problema cada vez menor ao longo dos anos. O crescimento da utilização das novas tecnologias é que tem sido, em alguns casos, um obstáculo ao desempenho da profissão. A pandemia da Covid-19 só veio complicar ainda mais o trabalho de professores menos dados ao ensino à distância. De um dia para o outro, nós confinámos numa sexta-feira as aulas terminaram, na segunda começámos a dar aulas à distância e tive que me adaptar. E eu não sou uma pessoa com muita vontade com as novas tecnologias. Eu tenho as minhas dificuldades e foi um trabalho, no início, um bocadinho árduo. Eu sempre investi muito na formação na área da tecnologia. Portanto, para mim não foi um problema. Eu já há vários anos que uso várias ferramentas digitais e online com os alunos, muito interessantes para eles, porque foi um investimento que eu quis fazer na minha carreira e porque sabia o público que tinha na mão, não é? É uma geração totalmente diferente de quando eu comecei. Portanto, ou eu dava à perna ou então aquela professora esquece, não é que nos interessa, não é? Ao longo destes tempos eu tenho sentido que os alunos têm modificado, sabe? Eu quando cheguei a esta escola, eu cheguei a esta escola em 88, 89. Já pertenço, não era este edifício, era outro edifício, já pertenço um pouco à mobília da casa. E havia, em termos de comportamento, em termos de desobediência, mesmo alunos mal comportados, acho que os casos, ou pelo menos comigo, havia mais casos de desobediência. Não era tão desobediência, às vezes má educação. E os nossos alunos tornaram-se cada vez mais pacíficos, acho eu. Ou se não, sou eu que os aterrorizo. Num país com a população a envelhecer, não é estranho que a classe docente acompanhe essa tendência. O maior problema é mesmo a falta de sangue fresco que diminua o desfazamento geracional. O envelhecimento em si, por si só, não é um problema. Como lhe disse, enfim, termos mais experiência, mais prontidão na resposta, é até um fator positivo. O que temos é que cruzar este fenómeno do envelhecimento com a inexistência de professores mais novos. E não há, digamos que, uma transição adequada entre gerações de professores. Um estudo do Conselho Nacional de Educação de 2019 aponta que até 2030, mais de metade dos professores do quadro poderá aposentar-se, sem que esteja à vista uma nova geração que o substitua em pleno. O primeiro-ministro de Portugal considerou que a existência de avanços no pilar social da União Europeia é essencial para combater os populismos e responder aos medos dos cidadãos. O pilar social não vale por si só. O pilar social encaramos-lo como uma base sólida para dar confiança a todas e a todos que, perante enormes desafios que temos pela frente, como são os desafios da transição climática, da transição digital, ninguém fica para trás e todos têm a sua oportunidade. Isto é muito importante, porque o medo é aquilo que mais alimenta o populismo. E se queremos combater o populismo de uma forma eficaz, temos que dar confiança aos cidadãos. E confiança aos cidadãos perante aquilo que são os receios. Hoje o grande receio que temos todos é o Covid. E para isso a vacinação é fundamental. Mas há também os outros receios. Há pessoas que têm receio que com a digitalização o seu posto de trabalho seja ocupado por um robô. As pessoas têm medo que com a transição climática isso vai ter um grande impacto em indústrias tradicionais como a indústria do automóvel. E temos também de vacinar-nos contra esse medo. E a melhor forma de nos vacinarmos contra esse medo é termos um pilar social forte que dê prioridade claramente às qualificações e às requalificações. Temos que investir na inovação para que as nossas empresas sejam mais competitivas. E temos que ter proteção social alargada para que ninguém fique para trás e todos participem na sociedade do futuro que vai ser uma sociedade felizmente mais sustentável do ponto de vista ambiental e mais digital. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto